Vai Lola, faz, faz, faz esse, derruba todas, vai, a gente tem que tombar esse zocó, todas, Lola, todas, ega, mas foi pouco, foi pouco. Eu já peguei o truque também, Lola. Chope na mesa 14. Quenta. Olha, já te passei. Ah, mas só que tu começaste primeiro. Lola, foi babado, querida.